Bom, meus amigos, vou tomar mais um pouquinho do tempo de vocês. Agora eu quero desejar umas felicidades também para o meu companheiro Elô. Quero também te desejar saúde e um amor, desejar felicidade para você. Que Deus te dê muito amor para você poder gastar comigo. E que Deus te preserve essa pessoa linda por dentro e por fora. Que desde quando eu te conheci, só tenha aumentado esse sentimento no amor. Eu quero dizer aos senhores que quando eu conheci a Elô, o primeiro avião eu senti uma coisa diferente mesmo dentro de mim. Eu escutei isso esses dias no casamento do irmão Tiago e da Igara. E eu me identifiquei com esse sentimento. Senti realmente uma coisa diferente. E primeiramente o que me chamou a atenção nela foi a beleza dela. Ela estava na portaria de uma festa e a gente precisava colocar um amigo nosso para dentro da festa. E ela fez tudo o possível. Foi super atenciosa. Fez a correria, conseguiu colocar esse amigo nosso para dentro da festa. E eu, depois, no decorrer da festa, descobri que ela é irmão do Fernando, que já era amigo meu na época. Cadê o Fernando? Fernando, cunha. E falei com o Fernando, falei, Fernando, se formou uma data, cara. Linda demais, se formou. Cadê o Gordão? Para de dizer. Que isso, Gordão? Não gostou muito. Nada que impedisse alguma coisa também, né? A gente acabou conversando mais nessa festa. Até que uma semana depois, teve um casamento de uma prima minha, Carol. O Bruno também está aqui. E eu cheguei na festa e vi a Elô. Ela estava linda, com o vestido vermelho. Eu vi ela sozinha e falei, é ali que eu vou encostar no barco, né? Encostei do lado dela. E ali a gente conversou a noite inteira. Conversamos bastante mesmo. E nessa festa a gente pegou um e-mail do outro. Durante a semana a gente foi trocando e-mails. E combinamos de nos ver numa outra festa que o Fernando ia fazer. Fernando, fé, festeiro. Ajudou. No começo foi muito a favor, mas ajudou. Querendo ou não, ajudou. E aí, a gente marcou o dia nessa festa. Eu cheguei na festa mais cedo e fiquei procurando a Elô. E nada dava aparecer. E é que lá por uma hora da manhã, mais ou menos, eu vejo, é louco. Quando ela me viu, ela já veio correndo no meu rumo, já segurando a minha mão. Já segurando a minha mão e falei, de hoje não escapa, né? Todo mundo em volta já vendo de mão dada com ela, de hoje não escapa. A gente saiu andando, vamos beber alguma coisa? Vamos, vamos pra fila do bar. Aí ela tava com uma bota mais ou menos até no joelho aqui. Ela na fila do bar, ela já põe a mão aqui no romba, tirou a bota, uma meia colorida até o joelho também. Eu já achei engraçado aquela meia. Ela já meteu a mão dentro da meia e trocou um bolinho de dinheiro. E pagou a bebida pra mim. Com um bom turco também, já adivinei mais ainda. Eu tenho que usar. E aí nessa festa a gente ficou a noite inteira juntos. Acabou que a gente se beijou. E nessa festa começou um sentimento de amor, um sentimento de amizade, que só vem ficando mais forte com o tempo. Depois dessa festa, a gente, depois de alguns meses a gente começou a namorar. E hoje já fazem mais de cinco anos e meio que a gente tá junto. E como eu falei, graças a Deus, uma relação baseada no amor, na amizade, na confiança, no respeito. E eu tenho certeza que são sentimentos que vem ficar ainda mais forte, meu amor. Atenção. Obrigado. Eu quero te desejar felicidades, você ser feliz mesmo, meu amor, do meu lado, se Deus quiser, e no começo, quando eu falei que eu senti essa coisa diferente mesmo, quando eu vi ela pelas primeiras vezes, é porque eu senti que eu estava diante da mulher da minha vida, senti que eu tinha conhecido a mulher que eu quero passar o resto dos meus dias. Então, meu amor. Eu quero te perguntar se você quer casar comigo. Quem? Aplausos 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 Aplausos